aí galera do youtube estamos aqui hoje com mais um vídeo da canoinha quase finalizada agora a canoa já está com aparência de canoa alguns detalhes que eu vou passar para vocês que eu não fiz o vídeo porque tem uma hora que é complicado aqui fazer vídeo mas eu vou dar uma ideia aqui da finalização do bico do bico da canoa aqui ó aqui esse material aqui o material aqui galera é o seguinte isso aqui a gente tem que fazer em toda embarcação que for fazer esse tipo de bombona porque é um acabamento do bico a gente vai ter que emendar fazer um acabamento por fora mesmo se eu fizesse aqui essa peça aqui todinha chegasse aqui que tivesse fazer isso aqui não ia dar porque tem que fazer uma uma imbicação para cima o que acontece esse material eu já não estou perdendo mais nada dele tudo se aproveita aqui eu aproveito isso aqui olha ela está com três emendas essa aqui é obrigatório que é o acabamento do bico dela né agora aqui ó eu deixei aqui eu deixei aqui ó para dar uma explicação aqui para vocês olha eu uso uma peça dessa daqui para finalizar o bico da canoa essa aqui é só uma peça que eu fiz ficou pequena mas eu vou dar ideia como funciona a gente faz a peça conforme o ângulo cada peça é um tamanho que é muito difícil você deixar a embarcação com a mesma medida porque aí vai exigir muita medidinha muito precisão e aqui é um negócio que é mais é artesanal né a gente vai criando e vai formando cada peça sua peça essa peça aqui vai aqui ó a mesma coisa câmara de ar dividiu o meio dela pregou depois pega aqui quando for pregar essa peça aqui é importante pôr uma madeira aqui por baixo com a embarcação emborcada outra coisa galera que eu ia falar a vocês toda vez que você fizer caverna para embarcação deixa passando dois dedos para cima porque essa a canoa é pregada emborcada se você não tiver o apoio no chão você vai ter que usar um cavalete e é ruim de trabalhar com cavalete correto então aqui é o seguinte tem que fazer uma peça maior sempre maior depois você vai ter trabalho para cortar deixar o polietileno para encaixar a borda correto por exemplo aqui já está quase finalizada eu fiz um acabamento aqui para esse pico aqui que eu vou pregar daqui a pouco eu queria mostrar para vocês como é que funciona o negócio aqui ó daqui aqui esse acabamento eu vou dar porque essa embarcação sempre vou guardar em pé em vertical então eu tenho que deixar para poder fortalecer essa peça vai encaixar daqui certo aqui eu vou passar uma plana aqui para dar um acabamento bonitinho igual a outra canoa que eu tenho correto a mesma coisa foi feita no bico de lá já isso aqui a peça ficou diferente eu vou ter que fazer um enchimento com resina vou ter que colar porque a madeira que eu tenho aqui madeira boa assim é difícil então acho que eu tenho estou reciclando eu estou cortando é conta letra eu corto faço na bancada aqui é assim agora aqui eu vou usar uma madeira pequena para encher isso aqui ó eu vou cortar vou colar com resina epóxi mexo com fibra também e vou dar o acabamento o acabamento aqui foi feito em mesma coisa lá aquela peça ali ó que nem falei para vocês eu mostrei para vocês isso daqui ó eu uso já dá para usar a embarcação por exemplo eu corto aqui no meio eu aqui dou uma aquecida no fogo e faço o bico o bico da canoa o acabamento lá correto esse acabamento aqui foi feito isso aqui eu cortei e fiz a mesma coisa tem a canoa de amadeira aquela mesma madeira que eu mostrei para vocês e a canoa essa canoa aqui ficou menos eu deixei ela mais leve ó tá vendo acabamento não ficou muito legal mas eu vou dar ainda vou repregar essa canoa todinha galera ó vai prego mais aqui porque ela não está finalizada em prega se eu estarei na água agora vai entrar água quando eu acabar de pregar ela todinha aqui não entra mais água correto aí vou dar um acabamento aqui bonitinho e tal mas a canoinha ficou boa outra coisa eu usei menos madeira nessa canoa porque eu tenho que levar ela para água então ficou uma canoa sem caverna quase no caso o certo lá da idoneza dos meninos do do necal ou do zoel eles usam a caverna aqui a caverna deles faz tudo na mão igual fiz a outra canoa é a caverna tem tem sentido tem ângulo também no meio essa não já fiz diferente já é um outro modelo né aqui eu tenho o bando da outra canoa já está aqui ó tudo desmontado porque quando eu for para a água quando eu for para a água já é mais prático para mim levar eu não sei se eu vou fazer um assoado para colocar em cima ainda correto mas a canoinha está tá belezinha vou terminar de pregar ela dá o acabamento dos bicos beleza galera e aí quem gostar desse vídeo aí gente deixa deixa o like para nós aí inscreve no canal e muito obrigado a todos aí Deus abençoe porque o canalzinho tá ficando beleza amém tudo de bom para vocês pra vocês e aí